Música O mundo de hoje, que eles querem cultura de alienação, esse trabalho aqui com Fala do Eixo, Beija a Luz, Wesley Nóquins África Brasil, é cultura de transformação, certo? Isso aqui representa a face do povo brasileiro, e quem é brasileiro bate com mim vai para o Lula! O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Não serve para o produtor, empresário, nem nada, certo gente? Por isso, fora da Eixo, está aí, hoje aqui a bilheteria não é cobrada, a portaria é aberta, todo mundo pode chegar à vontade, Mas por trás de tudo isso, existe uma grande engrenagem Um grande sistema funcionando para que tudo isso aconteça E as bandas, os artistas que estão chegando, estão colaborando Estão entendendo a mensagem, captando Estão cada vez mais se fortalecendo dentro de uma cena negra Um grande tipo de É exatamente o jogo Eu acho que todos nós assistimos Um grandeo Isso é uma coisaável Com Enerpestamos Muito feliz Muito bem